Música Quem dera eu te falar Tudo o que soube Quem dera eu te dizer Aquela que chamas de fé Não posso me esconder Estar em meu olhar Quem dera eu te dizer De te revelar Quem dera eu te dizer Apenas uma vez Quem dera eu te dizer De te revelar sim essa dor Mas você não vê E assim muda será Enquanto não achar o cheiro de falar Oh Daria tudo para te mostrar Não achar o que é Apenas uma vez Apenas uma vez Essa foi a perfeição Obrigado.